Eu vou falar sobre o Setembro Azul, que é um mês de luta, conscientização e divulgação da comunidade surda. A cor azul é muito importante para essa comunidade surda, pois representa a resistência. Pois durante a Segunda Guerra Mundial, identificavam as pessoas com deficiência através de uma faixa azul no braço. Ontem, dia 26 de setembro, foi uma data muito importante para essa comunidade. Foi o Dia Nacional do Surdo e essa comunidade merece todo o respeito e é nosso dever adaptar a cidade para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para poderem levar uma vida tranquila e sem preocupações em nossa cidade.